Hoje é um dia muito importante para a saúde do Lago Vermelha, onde fazemos a entrega, então, para a nossa comunidade da Unidade Imóvel de Saúde. É um micro-ônibus capacitado, então, com dois consultórios, sendo um consultório médico e um consultório ontológico. Essa unidade imóvel de saúde vai servir, então, para fazer o atendimento, principalmente das comunidades do interior e também dos bairros mais afastados das unidades de saúde aqui da cidade. É uma luta de anos que agora vem concretizando. Nós já estávamos com o nosso programa Saúde Mais Perto em andamento, antes da pandemia, onde nós levávamos estrutura da saúde para as comunidades do interior, porém com um veículo adaptado. Agora, então, com a aquisição desse veículo, nós teremos condição de fazer um atendimento ainda melhor da nossa população e é, aos poucos, agora, com a questão da pandemia, aos poucos, a gente vai retomando esse retorno às comunidades do interior, bem como aos bairros mais distantes do município. É uma grande vitória para a saúde. Eu, particularmente, me encontro, no momento, muito feliz. Eu, particularmente, me encontro, no momento, muito feliz. Eu, particularmente, me encontro, muito feliz. Eu, particularmente, me encontro, muito feliz. Eu, particularmente, me encontro, muito feliz.